Vem cá, coloca o sorriso mais bonito da TV aqui, vai. O homem cresceu ainda, menino. Não é? Ainda é uma criança, né? Oh, é linda, toda de preto, olha só. Pra combinar com você, Siqueira. Você tá tão lindo hoje, toda de preto. Ei, conhece alguma música do Balão Mágico? Você é muito jovem ainda, mas alguma música que marcou assim, que você lembra? Não é muito da minha época, não, Siqueira. É, não. Você é de Pabllo e tá pra cá, não é? Por aí. Nino, vem cá. Não, Anitta pra cá. Você é da TV Colosso, né? Anitta. É, TV Colosso. Teletubbies, Teletubbies, né? Viu, eu sou novinha. Ela é muito novinha. É, é novinha, que são as estradas da BR. É, eu canto uma música pra ela das antigas. Se esse é o principal. Não, o Balão Mágico não, aquela outra. Outras, vai, lembra aí, vai. Qual, vai, conta aí. Lua de cristal. Ai, meu tempo. Isso é paquita, Jegui. É churro. Ah, eles chamam os olhinhos de lágrimas. Ô, Jegui, animal, isso é as paquitas. Ah, tem que ser simonia. É da simonia. Balão Mágico? Ah, Maria. Ah, pai. Tu acha poucas confusões com mim, meu filho? E eu tô no moral ainda. Pelo amor de Jesus, vai. Balão Mágico. Vem meu ursinho querido, ursinho tão lindo. Não, eu já ouvi. O ursinho pimpão. Já ouvi, ela dizia assim. Já ouvi, mas não é muito não. Você já dormiu agarrado no pimpão? Não. Menino. Eu não, você já? Olha pra mim. Já? Eu tô tentando você. Ah. Outro, outro do Balão Mágico. Outro pra eu lembrar. Se você rir, Siqueira, se você rir... O que é que tem? Já dormiu abraçado com o sinho pimpão. Ele querendo rir. Olha a cara dele. Eu sei rir. E o pé segura. É isso que ele faz comigo, gente. É isso que eu sofro todas as noites. Todas as noites. E namora, e namora, como é que é de falar? E namora. E namora. Não quero nem passar com muitas flores. Não conheço. E ver você pegar nos meus amores. O Lulu vai receber agora. Nayana Bramorinho, o sorriso mais bonito, a crítica da TV. Hoje tem The Box, Elis? Tem? Tem. Tem The Box com ela. Adline, né? Moreno. Adline, acertei. Ué? Adliris. 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 Acertou. Adliris Moreno. Adliris Moreno, que é loira. E o abril, né? É, Adliris, né? Coloque quatro gotinhas de Adliris, né? Tchau, 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 tchau. A todos, muito obrigado. Não esqueça.